Um ônibus capotou na rodovia Mogi Bertioga, no estado de São Paulo, quando transportava 46 estudantes e universitários para a cidade de São Sebastião, no litoral norte. O acidente ocorreu no quilômetro 84, limite entre as cidades de Mogi das Cruzes e Bertioga. O ônibus perdeu na curva, deu uma frenagem muito grande, não dá para falar em falha mecânica, excesso de velocidade, tudo muito prematuro. A maioria dos passageiros era de estudantes de universidades da região. O acidente ocorreu na volta para casa. Ele faz faculdade de engenharia civil. O sonho dele era estudar, sempre foi, veio do Ceará. Os feridos receberam os primeiros socorros no hospital de Bertioga e depois foram transferidos para o hospital Santo Amaro, no Guarujá. A prefeitura de São Sebastião informou que será feito um velório coletivo no ginásio municipal de Boiçucanga. Onde está aеть? Onde está queima? Onde está o cão se concentrado. Vamos lá.